Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Clara e eu sou a Elisa, a mãe da Ana Clara. E hoje a gente está aqui para fazer o Avatar World! Então, bora lá, gente! Então, hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal, trazendo os segredos da nova atualização, gente, do Avatar World, que é a atualização do refeitório da escola. E a gente está trazendo os segredos incríveis que tem no refeitório da escola. Então já vai deixando o like, se inscreva no canal, porque vocês não estão fazendo mais isso, hein? Vamos inscrever no canal e deixar um like. Show! Bora para o vídeo! Então, galerinha, a gente vai na escola, tá vendo? Na escola. E a gente já vai no refeitório. No refeitório, que é a nova atualização, olha. É, porque abriu, né? Desbloqueou. É, vocês saem da sala, tá vendo? Essa aqui é nós, ó. Representa eu e a Ana, ó. Né, Aninha? Sim. Gente, aí, olha, vocês vão andando, aí eu olhei o refeitório, tá vendo? E pode mudar as comidas, ó. Tá vendo onde está as comidas ali? Você muda. O que você coloca ali é o que tem na comida lá dentro, viu? Olha, gente. Nós chegamos, né? Chegamos. Ai, gente, tá com uma fome. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó. Comida. Ó, você está vendo que tem ali embaixo, ó, daquele, onde pega a água, ó, do filtrinho, Tem um suquinho. Eu estou na dúvida, ó. Tem muito segredo aqui, gente. Tem uns segredos bem legais, ó. E já temos o primeiro aqui, ó. O primeiro é onde está aqueles copinhos ali, ó. Tá vendo, ó? Laranja, embaixo ali do filtro. Ali tem alguma coisa, Ana. Hum, não é que tem mesmo? Olha lá, setinha indicou, gente, ó. É um squish. É squish isso aqui, Ana? De banana. Olha que gracinha, ó. Olha que coisa mais linda. Joguei pra cima, né? Porque dá pra você fazer isso. E agora? Olha aqui, ó. Agora a gente está aqui no refeitório. E eu achei bem bonito. Bem legalzinho, né? Agora, gente, olha ali, ó. Caiu. Caiu. Gente, e aqui dá pra você montar um sanduba bem grande, né? É, dá pra montar um montão de sanduíche. Aí você pega a massa do pão e escolhe o que você quer. Aí, ó. Montou um sanduíche bem pequenininho. Mas dá pra você fazer um bem grandão também, viu? É, dá pra, tipo, montar um montão de coisa. Olha lá, ó. Vai colocando um por cima do outro. É, gente. Fica bem grande, viu? Ó, alface, né? Olha, gente. Olha lá, ó. Agora eu fiz um outro sanduíche sem querer. Mas vai comer tudo, né? Vai na minha boca. Vai na minha boca. Agora foi. Agora foi. Olha lá, gente. Fica desse jeito, ó. Você vai montando, tá vendo, ó? Como vocês podem ver, ó. Hum, adorei. Amei. Também adorei. Agora, gente, tem mais segredo aqui, Ana? Tem. O que vai ter aqui, gente? Ai, minha mão. Eu acho que sim, gente. O que vocês acham? Hum, gente. Vamos lá perto do lixinho. Ó, esse lixinho. Eu achei tão bonitinho em forma de... De hambúrguer. De hambúrguer. De McDonald's. E tem um negócio aqui, ó. Tá vendo essa maquininha aqui de suquinho? Ó, lá. Já mostrei pra vocês, ó. Vocês colocam, ó. Volta de novo, ó. Coloca e volta o lixo. Pensou que se fosse... Se na realidade acontecesse isso, você coloca o lixo. Não dá pra colocar em outro lixo? Ah, não sei. Aí a gente tem que tá testando, né? A gente tem que tá testando pra ver. E tem mais segredinho aí, gente? Tô na dúvida. Será que tem? Gente, vocês tão vendo que tem uns garfinhos ali? Tá cheio de garfo, colé. Ó, já peguei aqui um garfo. Peguei um garfo. Vocês tem que colocar pra cima, ó. Nesse lugar que a mãozinha tá indicando, tá vendo? Agora eu peguei, ó. Vou pegar uma colher. Olha lá, gente. Gente, abriu um squishinho. Aí, gente, pra pegar o garfo, é só clicar, entendeu? Nesse montinho. Porque ele não sai, entendeu? Então a gente precisa clicar pra sair. Uma hora, como 10 horas aqui só pra saber. Agora, gente, ó. Vamos pegar. Vocês precisam tirar 5 copos, ó. Aqui pra colocar a água. Que aí você vai liberar um squish. Qual será que é o squish? Será que é de água? Gente, eu me perdi. Não sei se eu... Eu acho que é o segundo copo que eu tô... É o segundo copo. Não, o primeiro copo. É o primeiro, ó. Dois, né? Dois. Agora o segundo. E depois, que é agora, vai ser o terceiro. E agora a gente tá no penúltimo. Que é no caso... Ah! Acho que a gente já tinha pegado um copo lá perto do menininho, ó. Verdade. É cinco copos, gente. É verdade, verdade, verdade. Mais um squish aqui. Eu acho... Olha lá, ó. Tem mais um tanto de squish, tá vendo? É só você abrir ali no refeitório. Eu só abri ali que aí já dá acesso a todos praticamente, entendeu? É muito mesmo. Mas será que no refeitório tem mais alguns seguidos? Dois. Tem. Vamos ver. Tem sim. Tem sim, gente. Ó, vamos aqui, ó. Ó, pegar um pãozinho. Pegar um pãozinho. Pra comer? Não. Eu vou colocar um em cima do outro, ó. Aí vai liberar uma chave aqui, quer ver? Olha, um, dois, três, quatro. A chave aí, ó. Agora a gente vai ter que pegar essa chave e colocar... Tá vendo uma portinha ali do lado do homem, do bigodinho? Ó, olha lá. Mas vai abrir, vai abrir. E ali tem um milho. É. E também tem uma fotinha. Tem que... É uma coisa misteriosa a foto, né, gente? É, gente. Então é só colocar a chave, né? É, gente. Aí liberamos um novo squish. E tem mais squish, não tem? Aí? Tem. Esse aí foi do milho, né? Eu acho que é lá fora, ó. Onde fica os armários. Ó. Esse squish que tem, parece um brócolis, né? Tem um brócolis, tem aquele negócio ali, que eu não sei o que... Um negócio ali, uma... Como chama? Uma sabacruxizinha. Uma berinjela. Tem uma água ali sentada. Uma abóbora com chapéu, toda enfeitada. É pintora, né? Aí também tem o milho, aí tem aquele outro ali, que eu não sei. E agora nós vamos lá pra fora. É, e agora a gente tá aqui fora. A gente tá os armários, né? E a gente vai pegando nossos armários. Gente, tá vendo a última portinha em cima, ó? Tem mais um squish, ó. Olha que legal. Ai, que engraçado. E, gente, aqui, ó. Nesse armário, do lado dos banheiros, quer ver? Ó, onde tá esse nome de barba. Vou chegar ele pra frente. Pera, ó. Tem aqui, ó. Da bruxinha, ó. Mais um, gente. Tá cheio de segredinho aqui. Gente, nem dá pra entrar, porque já tá com a mão toda ocupada. Eu vou ter que levar isso pra lá, gente. Por que que você não paga aquele menininho ali e coloca na mão dele? Ah, mas eu quero entrar, né? Lá. Então, gente, aqui, ó. Vou colocar esses dois na minha mão. Vou levar lá dentro. Aí depois a gente volta. E pega os outros dois. Meio rápido, viu? Rapidinho. Nossa, gente. Já tem mais esses dois, né? Em dois segundos a gente já sai da sala, entendeu? Então, tipo, é o número exato que demoraria de passas pra sair de uma sala pra outra, não é? Uhum. Agora nós pegamos os dois, ó. Mas esses dois ainda tem mais, gente. Tem mais squish. Agora, aonde que nós vamos? Nós vamos lá fora. Ah, lá fora, gente. Vamos lá no... Pra pegar os... Ah, não. Os dois, gente, mas você já trouxe, né? Uhum. Não, tem mais... Aí, gente, agora a gente tá indo... Lá no campo de futebol. É, lá no campo de futebol. Mais corrida, né? É, olha. A gente tá aqui na corrida. Aí, a gente vai correr um caldo, né? Vamos correr um caldo. Ai, caiu. Marinho, caiu. Caiu. Aí, tá vendo? Bem aqui do latinho, tem um pepino. Parece um pepino, né? Tem um pepino. Aí, a gente vai sair... Bora sair. Vamos levar de volta pra lá. E aí, a gente vai levar pra nossa coleção. Gente, então, bora lá. Aí, tem esse armário com os troféus, né? É, troféus de... Ah, sei lá, sabe de novo. Ó, mais um pra coleção aí. E agora, vamos sair de novo. Agora, vamos pra sala? De aula. Pra sala de aula. Porque lá tem um squish. Tem mais um squish. É, squish. Será que ele é bonito? Será que ele é feio? Como é que ele é? Se ele é... Eu achei todos fofos, né? Se ele é pequenininho, se ele é grandinho, se ele é magro, é gordo. Gente, ali perto, ó, do lado... E agora, a gente vai... Ó, acabei de pegar, ó. É uma cenourinha, ó. Do lado do globo. Do globo terreto. É. Em cima lá da estante. Aí, a gente sai... Aí... Aí, a gente vai de novo pro refeitório, né? Gente, é... Pra poder pegar... Pra colocar na nossa coleção, na verdade, né? Né? Então, por enquanto, essa é a nossa coleção de squish aqui, né? Na nova atualização do Avatar... O World! E, gente, tem mais coisa aí, viu? Por aí, né? Tem mais segredinho aí, gente. Pra onde, né, Ivan? Ó, olha... E agora, você vai ir aqui, tá vendo? Onde é que tem os bancos, cair de bunda. Mentira. Aí, você vai clicar na cenoura, vai clicar naquele... No cinza, onde tá a cinza. Só onde tá a cinza. Olha. No tomate, né? E naquelas das lágrimas. Aí, vai voltar de novo, ó. Aí, depois, você vai voltar e vai desbloquear essa bolsa aqui, dá pra guardar muita coisa, mas não dá pra guardar squish. É, você vai fazer o mesmo caminho que você fez na hora que ele tava cinza, né? Aí, você volta de novo e cai essa bolsinha. Que eu achei também uma gracinha, dá pra você levar a merenda. Será que dá pra levar a merenda? Eu tô com fome e quero merendar. Eu tô com fome e quero merendar. Ô, gente, vocês gostaram aí do... Aí, ó. E tem isso aqui, né? Que parece um experimento científico. É, aí eu tava fazendo aqui com a pobre coitada do milho. Do milho. Só Deus sabe o que ele tava fazendo ali, né, Ana? E, ó, gente, eu espero que vocês tenham gostado de todos os nossos squishes. Gente, eu adorei, né? A nova atualização aqui do Avatar Word do refeitório. Refeitório. Refeitório, gente, desculpa. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo que a gente fez aqui com esses todos os squishes, cada um mais bonito que o outro, não é, gente? Bota nos comentários qual vocês mais gostaram. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa atualização aí, né, do nosso vídeo, dos segredos que a gente trouxe no nosso vídeo. E esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal e deixa o like, show, que vocês não estão fazendo isso. Vamos, like, show! Beijão! Gente, tchau, tchau! Até o próximo vídeo!